Fala aí, reptilianos! Tudo bem? Acabou de atualizar os assuntos de software. Ah, agora, bem na hora que eu tô gravando, eu não vou atualizar, né? Eu só quero ter um cenário rejeitado meu. Ali em cima é melhor porque minha mãe trabalha e eu não quero atrapalhar ela, né? Mas eu vou fazer isso aqui mesmo porque é um recadinho que eu vou dar. Sabe aquela frequência que eu tive ontem e hoje? De quatro vídeos por dia ou até mais? Espera aí, deixa eu ver. Não vai ser ela todos os dias. Eu posso diminuir, posso continuar, mas eu acho que eu nunca vou passar de quatro vídeos. Talvez eu tenha, às vezes, que postar um vídeo só. Sei lá, vai que eu viado. Algum negócio acontece. Aí eu não posso gravar o vídeo. Ou, às vezes, eu tô com algum problema. Sei lá. Peguei, sei lá, coronga? Coronga Baird? Eu não posso falar isso, senão eu sou desmonetizado. Sim, eu nem tenho monetização ainda e já querem me desmonetizar. Acho que agora ainda tá melhor até, né? Mas fácil. Só que a foto que o cara lá no Google Earth que mostrou a bunda, é o que ele não podia mostrar, não. Aí também, é. Tá, agora falando sério, de verdade, não vai ser aquela frequência. Tipo, dificilmente, talvez, eu poste quatro vídeos ou mais. Esse aqui é um vídeo sério. Por mais que eu não precise fazer umas piadinhas, né, irmão? É que eu tenho que, né? É que eu quero que alguém goste dos meus vídeos. Mas não dá pra fazer algo tão bem feito assim com a frequência que eu tinha. Talvez melhorar um pouquinho assim. O vídeo vai terminar assim. Não dá. Simples. É só isso. Desculpe, mas não vai ser aqueles quatro vídeos por dia, todos os dias. Eu sou uma pessoa normal, uma criança. Eu tenho que estudar, tenho que fazer lição, aula online. Tenho agora lição online. E elas todas estão muito longas. Então, isso era só um vídeo de aviso. Sério. Só pra ter uma piadinha no final. Eu só quero que esse vídeo seja engraçado pelo menos pra alguém. Pra alguém derrissar a estima. Até logo. Só pra tê. Tô quer ter tê. Beijo. Tô por v담 zurAr. Tô quer ter tê. Tô quer ser atual.